A bancada do PSL se divide sobre a crise entre Jair Bolsonaro e o presidente da legenda Luciano Bivar. Informação de Brasília, Levi Guimarães. Parlamentares do PSL mostram posições diferentes sobre a situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, que disse nesta quarta-feira que a fala do presidente da república foi terminal e que ele já está afastado do partido. Ainda segundo Bivar, Bolsonaro pode levar tudo do PSL menos a dignidade, o sentimento liberal e o combate à corrupção. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, saiu em defesa de Luciano Bivar. Disse que vai continuar defendendo o presidente Jair Bolsonaro mesmo que saia do partido, mas vai seguir apoiando o deputado no comando da legenda. Para ele, as desavenças tiram a tranquilidade para o presidente trabalhar e são desnecessárias. Os dois se completam, Bivar e Bolsonaro. Sem o Bolsonaro não tinha o partido que o Bivar preside. E sem o Bivar, Bolsonaro não era candidato coisa nenhuma. Algumas pessoas que querem empilhar o presidente, querem criar esses ambientes de algo, parabéns, estão conseguindo. Porém, Major Olímpio não poupou críticas aos filhos do presidente da república. Para ele, o deputado Eduardo Bolsonaro está destruindo o partido em São Paulo. E o senador Flávio Bolsonaro não tem autoridade para cobrar dele a retirada da assinatura pela CPI da Lava Toga. Na Câmara, grande parte da bancada se coloca ao lado de Bolsonaro. Nos bastidores, a avaliação é que caso o presidente resolvesse sair do PSL, pelo menos 20 dos 53 deputados federais o acompanhariam. Alguns chegaram a articular uma carta, pedindo uma convenção que elegeria uma nova direção para a legenda. No plenário, o deputado Bibo Nunes disse que Luciano Bivar desrespeitou o presidente Jair Bolsonaro. Tem que ter noção do tamanho de um presidente da república, o que representa o presidente da república e o que representa o presidente de um partido que deve o seu tamanho justamente ao presidente da república. E isto é uma grande demonstração de ingratidão e de desrespeito. Em uma eventual debandada de deputados do PSL, o Podemos aparece como um dos possíveis destinos. Segundo o líder do Podemos na Câmara, o partido já negocia com parlamentares do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de estados do Norte. Um nome confirmado já seria o da deputada mineira Alê Silva. Porém, eles tratam o tema com cautela para não violarem a lei de infidelidade partidária. De Brasília, Levi Guimarães.